Olha só, galera, esse vídeo vai ser uma revanche, porque no primeiro vídeo que vai estar passando no card pra vocês, meio que eu fui o do mal, né, eu usei os poderes do lado do mal e matei o Dudu. Quem viu, tá no card aqui, vai lá pra vocês verem que foi legal. E hoje, vai reverter os papéis, porque eu vou ser do lado bem e vou ter todos esses poderes que estão aqui e o Dudu vai ser do mal e vai ter esses poderes aqui que são novos e diferentes. Então nenhum de nós dois sabe o que vai acontecer hoje. Dá pra gente mostrar pro pessoal, só que antes, pra você que tá curtindo, deixa o like agora e se inscreve no canal pra chegarmos aos 400 mil inscritos, tá? Então, pra começar, galera, eu vou mostrar pra vocês como é que funcionam os poderes do mal primeiro, que é isso que a gente faz. Eu vim preparado hoje, hein, vim preparado pra ganhar, rapaz. Ele escolheu poderes bons. E o que a gente faz é o seguinte, a gente primeiro demonstra os poderes dos participantes pra saber o que a gente vai enfrentar. E depois, no final, a gente faz uma super batalha, é assim que funciona. Ó, primeiro eu tenho aqui essa armadura de mago, que é bem mais protetora, que o Dudu vai estar utilizando. E dessa vez ele pegou um laser muito mais forte. Esse laser, ele dá 20 de dano, é muito mais forte que os outros. É, Alex, me dá um tapa pra você ver, só pra você ter uma ideia, se tivesse em armadura. Eu sei, ele te mata. E ele também pegou essa espadona aqui, ó. Só que ele foi esperto, porque ele pegou esse arco que arremessa tanto esse laser, tanto a espada que acerta de longe. Arremessa o laser, é verdade. Arremessa os dois, mano. Ele conseguiu pegar esse arco que arremessa esses dois. Ele usou um combo da hora aí, vamos mentir, não. Foi inteligente. Estratégia, com estratégia agora pronta pra te ganhar, né. É. E ele pegou também aqui outras coisas. Ele pegou até aqui um chapéu de bruxa pra usar, mano. O cara tá gostando mesmo do negócio. Pegou um chapéu de bruxa aqui. Bom, ele pegou também essa varinha de piromancers, que ela é de quê? Ah, você precisa pegar o face hood. Você pegou dentro do baú? Peguei, 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 ó. Tá, deixa eu meio que carregar aqui pra você, porque não tá carregando. Vou usar o que o máximo. Aí ela solta meio que esses foguinhos aqui, entendeu? Ela solta esses foguinhos aqui. Ela é muito forte. Tem essa aqui também, que é uma glacial. Ela congela quando tá na água, não congela? Ó, me joga. Joga aqui em mim pra você ver. Vou jogar. Joguei. Pronto. Na verdade, ele tinha que andar em cima da água, ó. Passa em cima da água. Eu tô passando, na verdade. Só que não tá funcionando. Acho que não tá carregado. Ah lá, ó. Aí, ó. Viu? Olha lá, tá vendo? Ela vai meio que congelando a água. Esse aqui é muito louco, mano. Esse daqui eu não sei como é que usa, não. Esse Korth of Mercy. Como é que usa esse? Isso aí é tipo uma espada, entendeu? Isso dá dano, Alex. Ah, nossa, dá muito dano. É, tipo, ela dá 7 mais 4 e tem ataque de speed e ataque de coisa ainda. É uma espada de dano, então. Entendi, entendi. E hoje, mano, a gente vai ter elytras diferentes. A do Edu vai ser essa elytra aqui, como se fosse uma elytra dark, né? Só faltou a gente pegar o Firework pra gente usar. Ah, verdade, Firework. Você quer que eu pegue pra você? Pega aí pra mim e pra você. E aí vai ter essa elytra que vai ser a dele de dark e a minha vai ser uma outra, né? Ó, ele tem também esse stealth, esse cajado de serpente que dá um efeito de... Como eu posso dizer? Slowns. De slowns. E dá um dano que mata, independente da vida que você tem, mata fácil, né? Igual a gente tá matando os peixes bem rápido, porque eles são fracos. E ele pegou todos esses cajados, tá? E por último, ele pegou isso aqui, que é um cajado super explosivo. Ele tem vários modos. Primeiro, ele tem isso aqui, que é o Big... O cajado secreto. Ó, olha isso que ele faz. Mano, olha essa destruição, galera. Vai quebrando tudo, tudo. E não é só esse modo. Tem isso aqui que causa uma big explosão. E tem esse outro também, que cria vários portais que tiram um poder de outra dimensão. Olha isso aqui, louco. Pum! Incrível, incrível. Agora eu quero ver o seu, Alex. Quero ver os seus poderes. O que você veio preparado? Não, o teu não acabou. Você também pegou aqui o Nether, que dá pra usar aqui esses outros efeitos aqui. Ele pegou o WebZid, ele pegou aqui a Joker Box. Eu gosto mais disso aqui, olha que legal, a Joker Box. É, ela deixa 100% parado, me paralisa. Faz a pessoa dançar quando a gente usa, olha que legal. Faz a pessoa dançar, mano. Eu tô dançando, na verdade. Você tá dançando, meu parceiro, de acordo com a música. Vou tirar esse daqui. E ele pegou também esses outros aqui, que vocês já conhecem, né? Bom, você pegou o Mimic? Isso aqui é o quê? Ei, você vê. Coloca esse baú aí, ó. Coloca no chão. Ele vai me ajudar na batalha. Ah, eu tô vendo que ele tá te ajudando muito. Eu tô vendo. Aí, ó. Aí, ajuda sim, rapaz. Deixa eu fazer ele dançar aqui, vai. Toma, dança aí. Dança também, que o ritmo da música aqui. Ele dançando, fica abrindo a boca e mexendo. E eu não sei se vocês viram, mas vamos ter também varinhas mágicas hoje que dá pra a gente tá usando, galera. Olha aqui, ó. O Dudu tem a dele que dá pra ele usar. E eu tenho a minha também, que vamos utilizar, fechou? Agora que você já vira o poder do Dudu, eu vou guardar esses e tem tudo. Se você quiser, pode pegar tudo que tá aqui, Dudu, pra você já ficar preparado. Tudo, hein, beleza, beleza. Já pega tudo aqui que eu vou deixar pra você. E agora, eu vou mostrar pra vocês os meus poderes, tá? Que são... Dudu, mata esse maui, por favor. É, eu vou matar esse bicho aqui que não tá dando certo, não. Matei, por favor. Mano, o meu hoje, galera, eu decidi pegar algumas coisas diferentes que vocês... Eu acho que vocês não conhecem, mano. Porque eu tava dando uma caçada e isso daqui são mods novos. Atualizados da versão 1.16.5. Que eu vou tentar mostrar pra vocês certinho. Ó, eu botei a minha armadura, né? Que é o meu manto aqui, que vai ser... Ah, tu é rosinha, é bonito, hein? É, o meu é rosa e o Dudu é vermelhão. Porque o meu é do bem e o dele é do mal, no caso, né? E eu botei, Dudu... Olha que legal isso aqui. É uma granada. Pessoal, olha o que acontece quando ela arremessa no chão. Pã! É uma granadona, filho. Explode? Ela explode. Ó, senta aí você aí pra você ver o que acontece, ó. Joveminho, deixa eu ver se dá muito dano. É uma granada, né? Não dá tanto dano, assim. É meio que pra atrapalhar, assim. Se vai jogando vários, eu vou ficar meio confuso, entendeu? Exato, exato. E dessa vez eu vou ter um arco e um laser diferente. Porque, ó, o meu laser vai ser azul. Ele não é tão forte assim, igual a do Edu, mas ele é um laser bom. E o meu arco, ele é um arco encantado, galera. Que eu consigo usar com essas flechas aqui, ó. Eu vou colocar uma flecha, fica vendo, ó. Joga ele aí, vai. Eu posso usar. Deixa eu usar, que eu vou te mostrar pra vocês, ó. Eu posso meio que usar meu arco encantado, ó. E eu posso usar várias flechas. Olha como ele fica. Fica meio que uma bolinha girando. Ele é muito louco, velho. Ele é muito diferente desse arco. Dá pra trocar o tipo de flecha que eu uso, ó. Dá pra usar essa daqui, ó. Entendeu? Ela é muito forte. Bata tudo, Edu. Nossa, muito forte. Vamos tirar aqui agora. E, mano, eu tenho aqui também alguns efeitos. Mas eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui que é muito interessante. Que é como se fosse um arco de criativo. Um livro de criativo. Eu posso meio que decifrar poderes. Edu, vem cá pra você ver, ó. Eu vou criar aqui. Eu vou colocar um projectile pra arremessar. Eu vou colocar pra ele ir reto, né. Deve ser louco esse livro aí, hein. Eu vou colocar pra ele sair com fogo. Primeiro. Eu vou criar aqui, sei lá... É, pra sair com fogo. Tá. Com fogo e... Summar o Vex também, junto com ele. E create. Criei. Nossa, e vários poderes juntos. Que tome, mano. Agora chega perto, ó. Vai soltando aí. Eu vou usar em você o projétil de fogo e o Vex. Junto ao mesmo tempo. O Vex atrás de você aí, ó. Tem que estar me atacando, velho. Chatão ele. Pronto. Vou ter que dificultar. E tem... E eu posso criar vários poderes, tá? Não é só esse. Eu posso criar vários outros... Eu posso decifrar vários outros magias com esse poderzinho aqui. Mano, o meu... Pra vocês terem noção, gente. Eu peguei aqui outros poderes que são... Que ficam no meu corpo, né. Eu posso ter esse cajado. Que ele me ajuda a regenerar a vida. E eu tenho esse outro negocinho aqui, ó. Que ele meio que... Ele deixa meu coração um pouco mais forte, se eu estiver errado. Esse cristal. Tô maluco, velho. Que ele aumenta a minha vida, né. E eu tenho aqui uma botinha. Que eu fico com velocidade, cara. Olha isso. Que louco, mano. Até aparece aqui. Você ganha vários efeitos. Isso é muito incrível, hein. E eu tenho também aqui, ó. Isso aqui que é legal. Eu gosto aqui, ó. Eu posso ficar com uma coroa de rei, ó. Deixa eu colocar pra vocês verem aqui, ó. Uma coroinha. Ah, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma coroa de rei. Eu tenho aqui umas garras que eu posso ficar forte. E eu tenho um celular. É acessório, né. Tipo, um acessório que dá efeito. Que dá efeitos fortes pra mim, mano. Então, tirando isso, tem aqui também esse cajadinho. Que, né, que a gente consegue fazer... Isso aqui, ó. Que a gente consegue dar um voadinho pro ar. E, por último, temos aqui o de sempre que você já conhece. Que é o Steffi, que dá pra usar outros poderes também. Fechou? Agora vamos pra hora mais esperada. Bom, agora que você já conhece os poderes de nós dois. Eu vou já começar a carregar aqui o meu cajado. Que eu não carreguei. Que ele precisa ter aqui um pouco de pena, né. Pra gente tá usando. Vai lá, cajadinho, carrega. Já preparei tudo aqui que eu vou usar, hein. Eu vou preparar o meu aqui agora, fio. Deixa eu carregar aqui um pouquinho dele aqui. Tô carregando. Já preparou o seu, Dudu? Tá carregando? Já preparei tudo aqui, ó. Boa, agora tem, boa, agora tem, boa, agora tem. Fala. Preparei também, né. Dudu, tô preparado aqui nesse negócio. Quando você quiser, a gente vai, mano. Vou colocar aqui main light pra... Não, na hora que eu consigo falar já, já tá morrendo. Fechou? Falta pegar só os firework que eu não peguei também. Aqui, ó. Deixa eu dropar pra você. Dropa aqui os firework pra mim. Boa, agora tem, boa, agora tem. Gente, então agora a gente vai fazer uma batalha do bem e o mal pra ver qual lado é o mais forte dos dois. Fechou? Dudu, fica um pouco afastado de mim pra não ser injusto, né. Pra gente ter um tempinho pra conseguir chegar. Tá? Vai lá. Não é o que eu falar, hein. Não é o que eu falar, tá valendo. Vai. Três. Dois. E... Valendo. Vamos ver qual lado é o mais forte. O bem. Vamos lá nessa bagaça. Mano, eu vou pegar ali logo a minha varinha, véi. Eu vou sair com ela aqui. Tô nem aí. Ai, quase que eu acertei você, hein. Que isso? Já tá vindo, loucão? Vai. Eu já fui em cima, rapaz. Sim, tô vazando daqui. Vou embora desse lugar. Deixa eu pensar que eu poder... Ah, tem a varinha também aqui, ó. Tem, fi. Calma, eu vou usar a estratégia dessa vez. Eu não vou ser bobo, não. Bom, eu vou ter que... Eu vou descer fora aqui. Vou fazer outro... É... Outro feitiço pra mim. Nossa, minha varinha ficou lá em cima. Nossa senhora. Nossa. Acertei. Não acertou, não. Que isso que você tá arremessando em mim? Pera aí que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou sumonar várias coisas. Lobo. Eu vou sumonar aqui também. Ah, eu vou dar um pulinho. Eu vou sumonar vex. Eu vou sumonar tudo aqui, fi. Pode pegar. Vem cá, Luzão. Vem cá, Luzão. Cai dentro. É... Cadê, cadê? Me acha. Eu quero ver se eu ia achar isso sim, hein. Cai dentro aqui, fiote. Calma aí que eu vou chegar nesse negócio. Pã! Eita! Pã! Ah! Calma aí, velho. Que eu sei o feitiço errado aqui. Não foi o certo. Toma. Calma, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Fiquei preso. Toma. Mano, eu não consegui usar nada. Ah, ele pegou ali. Aí lá, entra a pilantra. Eu vou usar a minha também. Pra ele não me pegar. Pronto. O quê? Eu fiquei lento. Tá. Vem, 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 Alexei. Relaxa. Tem uma estratégia aqui, fi. Cadê você? Não sobe, não. Tá onde você mesmo esperar, hein. Encontrei. Encontrei. Toma. Toma. O que é isso? Do quê? Mata! Tá maluco! Não, não. Tem que ser mais uma. Já perdeu, Dudu? Não, tem que ter mais uma aí. Tá maluco. Já perdeu? Não teve nem graça. O bicho já morreu. Não estava, você me matou. É lógico que aí você ficou buscando aí com os teus mímicos aí. Não deu pra fazer nada com eles. Você tem que ser mais forte. Dudu, tem que ser mais esperto. Tem que ser mais astúcio, entendeu? Melhor de três? Melhor de três? Melhor de três, então. Vamos ser justos nesse negócio aqui. Eu vou deixar até meu arco de lado, que eu não vou usar ele agora. Vamos lá. Melhor de três. Se eu ganhar essa aqui, acaba pra você, hein. Eu já ganhei esse negócio. Vai, tá valendo já. Valendo já? Já tá valendo, já tá valendo. O que é isso? Sujo! Ah, o cara é mó sujo, mano. Beleza. Ah, ele tá lá, ele fugiu. Beleza, você já matou, já matou. Ah, fica perto do spawn, que o spawn vai junto aí, sabe? Você já me matou, já matou. Pronto, a um. Eu te matei? Matou, matou. Agora é desempate. Agora é a hora, hein. Cadê? Toma. Sai, vou lá. Corre, corre, corre. Ah, mas você não vai fugir. Você não vai fugir. Toma. Nossa senhora. Cai, cai. Oxe, o meme que tá me seguindo aqui, velho. Que isso? Vai, toma. Nossa, eu joguei minha espada. O cara arremessou as espadas dele. Espera aí que eu vou tentar decifrar aqui um poder no ar. Aqui, ó. Ai, eu vou usar esse aqui mesmo. Vamos ver se pega. Cadê você, pilantra? Isso, volta aqui. Minha mana, acabou na hora. Não. Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Não. Na hora que eu soltei outra. Que isso, mano? Aqui, aqui, ó. Vem, vem. Se chegar, vai levar, hein. Que isso, mano. O dedo só tá usando o mesmo poder, velho. Pilantra. Relaxa. Calma, eu passei do teu. Eu me tiro para alisar. Toma, aí, ó. Toma, matrona. Toma, calma, vem. Vex, acerta ele, não eu. Eu tô vendo os caras, porque eles estão virando contra mim, mano. Que isso, velho. É igual meus mimics. Eu vou me esconder aqui. Tem os mimics virando contra você também? É, eles tudo estão me matando. Eu vou gostar de onde você tá, então, Vex, eu te seguindo. Ah, mano. Olha esses caras, velho. Olha esses caras. Pera aí que eu tenho um poder, que eu vou saber onde você tá também. Me mostra onde ele tá. Localiza. Do Eduardo. Tá, meu Vex tá aqui. Cadê ele? Cadê você? Encontrei. Ele sabe onde eu tô, pilantra. Eu matei, matei. Matou o quê, filho? Eu tô aqui. Não! Matei! Ah, mano. Duduzou o mesmo poder duas vezes, velho. Cuida a mãe, cara. Eu voei. Fui atrás de você e... Quer melhor de cinco? Não, quem é melhor de cinco? Não existe. Melhor de cinco, não existe essa. Vai, aumentou. Não, que é o melhor de dez, né? É, melhor de dez. Ô, eu nem consegui fazer um feitiço da hora aqui, mano. Nem deu tempo. Deixa eu só testar aqui. Quer tentar aí? Eu vou tentar fazer um feitiço legal com você aqui, ó. Eu quero fazer um feitiço que funcione. Eu devia ter feito antes de começar aqui, né? Eu fui bobo nesse negócio. É, já devia ter deixado pronto já, rapaz. Pronto, fiz um zika aqui, ó. Toma. Toma. Calma, deixa eu tirar meu mágico. Acabou minha mana, acabou minha mana. Eu não consigo usar você, mano. É, como que você pega mais mana, tipo... Mano, tem que esperar carregar. Calma. Ah, é complicadinho, então. É, não dá, galera. Devei ter usado desde o início. Eu fui bobo, fui muito bobo. Mas, enfim. Hoje a gente conseguiu ver qual lado é mais forte, né? O mal conseguiu vencer só dessa vez, porque o bem sempre vence. Mas o mal levou a vitória pra casa e o Dudu conseguiu meio que me matar duas vezes, entendeu? Nem deu tempo de usar os outros poderes que eu tinha guardado, mano. Tinha muita coisa aí pra utilizar, mas relaxa que a gente faz outras partes. Olha os bíblicos dele me atacando aqui, velho. Peraí que você tá espadando ele agora. Toma. É, sim, que ele é chato. Ele tem muita vida. E eles viram contra mim. Eu atacando o Alexei e eles atrás de mim matando. É, você foi meio bobo ter colocado eles aí. O meu Vex também virou contra mim, mano. Do nada os bichos me atacando. Mas convida pra mim, galera, qual dos dois lados você acha melhor do Minecraft, tá? O bem ou o mal. Qual lado você curte mais jogar, fechou? Porque é muito importante. Então é isso, galera. Fui!